Dá-lhe galerinha do YouTube Brasil Estamos comemorando aqui o aniversário do grande amigo Shock Raver Nas raízes dele aí, a camaradagem dele Se liga aí galerinha de Guararapes City Wilson Kinder, o famoso o que? Youtuber É, Wilson Kinder, olha aí, bado alemão Aquele caldo, naquele fresco, naquele jeitinho Pode vir aqui em Rio Doce Por trás do banco do Brasil, pode chegar Camarão, diretamente do alemão Rio Doce, Olinda, Brasília Tamo junto Filma o Mago Isso aí galera Alô Mago, você é do seu, viu Mago Você é do seu, tá aí Wilson Kinder Dá-lhe Mago Eu mesmo, quem bota a mola aqui sou eu Divulga, é o Mago do Amendoim É o Mago do Amendoim, divulga Divulga e tudo Que praia, praia linda É pra mim como o Silvio de Perú, seu Mago do Amendoim Dá-lhe Mago do Amendoim É isso aí galerinha, agora vamos saborear aqui um... Caldinho Caldinho que... Olha, tomou parceria, tomou parceria caprichado No Wilson Kinder também, é... Fazer tremer esse Kinder, caralho A gente tá bebendo Que eu tô emocionado Hahahaha Uhuuu Pode vir uma catrão já já, viu Que a gente tá daquele jeitinho Meu cabelo tá mal, mas... Caldinho Tô bem aqui Porra, nota 10, velho Meu amigo Ei, Mago, chega dá uma beçada Chega Fazer não mesmo não Ei Quem sabe trabalhar, sabe trabalhar mesmo Caldinho tá top, galera Primeira vez, bota a ver, depois de que ele abriu Três anos, a gente tá com ciência aqui ainda, boy Eu vim hoje, primeira vez, bota a ver Meu aniversário, boy Quem foi que te convidou, chá? Agora vem que me trouxe Sem eu saber que era aqui, velho Vem que ideia do garante Ei E eu dando a ideia, meu irmão Vou te levar num lugar massa em Olinda É ou não? Humildade pura, pô Ei, eu disse Já filmou, já ouvido Já sabe filmar Mas já tem aqui, ó Ei, aqui tá no YouTube há muito tempo É Divulgado É isso aí, galerinha Rio Doce Foda não, viu A união aqui é demais E não tem como ficar debaixo, não Eita, falou tudo ou não? Com certeza Dá humildade Eita, que deliria Isso é Deus, isso é Deus, pô Oxe, tu é doido Eu tava duas horas no banco Cheguei aqui agora ou não? Ó, deixa eu sair aqui lá agora É? Tá bom demais, ô Tem gente ali no banco que vai sair amanhã E demora pra atender nove pião, meu amigo Até Liso tá indo no banco pra pegar dinheiro Como é que é isso? Tem muito Liso Esse valor aqui Eu falei Olha que papel que eu tirei da tua conta aqui, ó Na hora, e lá Eita, é mesmo Na hora Não tem como dar errado não, parceiro Já vi com tudo, viu É ou não, Mago? Vamos ouvir Vamos ouvir Que isso quer enrolar Ah, eu sei que tá no... Ah, vim na vida Ah, vim na vida Ah, vim na vida Aí sabe que é ver do jeito, irmão E conta esse uva aí, mano Conta um ovo desse Conta um ovo desse pra ajudar E aí? Deu pan, tá? Pros irmãozinho Feliz Eita, porra Ih, é muito maluco Ah, vim na vida Não, vim na vida Ele caguei, vim na vida Vim na vida Vim na vida Olha, olha Ei, pai, sai rodada todinha O senhor vai pagar somente dez pontas Opa aí, vem Olha É uma mulher pra não te falar Não, 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 não É uma mulher pra não te falar Opa aí, vem, vem Tem que controlar, vim Tem que controlar, vim Valeu, mano Valeu, bom trabalho aí Ei, bom descanso, vim Bom descanso, vim Bom descanso Ei, bom trabalho, vim Ei, vou lá e voltar Eu tô aqui ainda Pra dar uma beçada Olha, quer ver se quer Chegar essa de gato Fala, irmão, é nóis Tamo junto, vim É nóis Tá vendo aí que recepção A gente bate por aí, vim Os caras bacanas, né? Humildade pura Irmão é irmão, pô Irmão é irmão Consideração Vem de beço Mas vem pra que o papai criou Daquele jeitinho, né? Corro de praia Corro de praia Que bom pai, que de homem A galera da praia é bacana Gente boa de bairro E esse vídeo acaba ou não? O teu copo é isso, né, parceiro? Tá aí, de boa Compreta aí, compreta aí Compreta aí Compreta aí Começou agora, vim Meu irmão, diga aí Vinte e oito anos de praia Vinte e oito anos de praia Ratão Caramba, eu tenho quanto Eu tenho... É, não Eu sou jovem, pô Só tenho um Menino nesse de calda É, na moral Deixa eu ver esse pedacinho aqui Deixa eu limpar Olha, vem Cuida Menino Esse aqui tá o top Esse aqui tá melhor que do shopping, parceiro Hum O shopping não chega nem Chega nem a... a... a calda que melha ele pra dar o sabor Hum Bom demais, bom demais E querido de choque Chega de jeito... ei Foi bom demais, vim Na loucura Pô Chegou daquele jeitinho Parece que eu tava de vim Que a gente ia chegar, hein Grau Traz outra Que o menino tá com sede E ó, catrão, tu Tá comendo? É isso aí Fica não, dá uma bençada Chega, toma um, pô Tá de boa mesmo, mano Na moral Aqui Dormindo aqui a geração saúde Ué, ele era assim aqui Ele era assim aqui É bom agora, não tá no TV Pachaceiro Lá é um like do caramba o Roma aqui Olha, eu aprendi a beber lá Viu, se o menino bebe, viu Puta que pariu, velho Olha, tem um tal do grupo MLJ Movimento MLJ Mas é fumando, bebendo, parceiro É o grupo... E a parceria é o carreteiro É Sobe o rolo aqui o carreteiro Pesado, sobe o carreteiro É proibido outra coisa Qualquer um do grupo Completou o ano Vai pra casa de um cabeça diária lá E tome cachaça Acabou Fume mais na moral, pô Aqui Aqui eu vim beber pouco, pô Eu tô mais nesse posto aí Daí já deu doce Achei que tava bebendo muito Mas Num precinho lá O cara enche a cara, mano Na moral Valeu galerinha Dá uma pausazinha aqui Pra deixar mais espaço Pra mais vídeo Valeu galerinha do Youtube Brasil Parar não Parar não Ó, eu já bati com essa barra Com as duas, três